Começando ali pelas 9 da manhã, aí tu cava uma trincheira, aí tu começa a furar. Aí tu vai até umas 10 da noite furando, né? Então tu para um pouquinho para comer um almoço ali pelas 3 da tarde, depois tu para às 10 da noite. Oi, a gente está aqui na Baía do Almirantado, bem próximo da Estação Comandante Ferraz, na Península Keller. E essa é uma das cenas mais bonitas que eu vi desde que eu cheguei aqui. É o entardecer na Antártida, é o pôr do sol na Antártida. São 8h45 da noite, aqui escurece bem mais tarde e é muito emocionante estar chegando aqui perto de onde fica a Estação Brasileira. A gente vê muitos glaciares, estamos aqui no navio oceanográfico Arirongel, onde a gente deve passar os próximos dias. É um dos dois navios da Marinha que dão suporte ao Programa Antártico Brasileiro. A Península Keller é exatamente esse monte aqui, esse monte de pedra coberta por gelo que está aqui no centro do vídeo. É ali que fica a Estação Antártica Comandante Ferraz. A estação que o Brasil implantou nos anos 80 aqui na Antártida, que foi destruído por um incêndio há 7 anos e que agora ganhou uma nova sede. Essa é a estação que a gente vai conhecer e vai mostrar para vocês nos próximos dias. 9 horas da manhã, dia 29 de maio. E eu quero mostrar mais uma curiosidade aqui da Antártica para vocês. Estão vendo aí? Está escuro, ainda é noite aqui. Ainda é noite. Olha, começa a clarear lá ao norte. Mas só vai mesmo aparecer o sol lá para as 10 da manhã. Entendeu? Esse fenômeno é chamado de Middle Winter. E no meio do inverno mesmo. Middle Winter significa meio do inverno. E no meio mesmo do inverno, lá para junho, chegando a julho. Vai começar a amanhecer mais tarde ainda. Começa a amanhecer lá para as 11 horas. E quando dá 4 horas da tarde, já está tudo escuro. Já é noite. Entendeu? Isso é uma curiosidade aqui na Antártica, no inverno. Os dias são mais curtos. E as noites são mais longas. Então, mais uma curiosidade que eu queria mostrar aí para vocês. Desse condicionante maravilhoso. Que deve ser preservado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Olá. 21 de junho de 2017. Primeiro dia de inverno no Brasil. E aqui na Antártica, onde só temos duas estações. O verão que vai de outubro a abril. E o inverno que vai de maio a setembro. Então, hoje aqui na Antártica, estamos exatamente no meio do inverno. Também, comemoramos o dia do Antártico. Ou seja, todo aquele ser humano que teve o privilégio de pisar em solo antártico, Antártico, comemore esta grande oportunidade. Consequentemente, hoje é o dia mais escuro do ano aqui na Antártica. Tínhamos a previsão que o sol nascesse às 11 horas e se pusesse às 13. Mas como vocês podem observar aí, hoje com menos 14 graus, muito vento, muita neve, sensação térmica aí de menos 30 graus, o sol nem apareceu. Hoje um dia típico aqui da Antártica. Um dia maravilhoso, um dia para se comemorar. E eu queria mostrar para vocês mais essa grande curiosidade desse continente maravilhoso. Espero que gostem. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Uma curiosidade aqui da Antártica, é que o sol, ele nasce no leste normal, como em todo lugar. E ele morre no oeste. Só que aqui, devido a nossa posição geográfica, a gente está bem no polo sul, vocês podem observar que ele vai nascer ali, ele vai correr e vai morrer atrás dessa montanha. Porque não é igual aí no Brasil, por exemplo, que ele passa, quando dá meio dia, ele passa sobre as nossas cabeças, né? Aqui não, ele passa bem paralelo ali, ó. Então a gente consegue ver, é mais uma curiosidade aqui da Antártica. Bem legal aí mostrar para o pessoal, para vocês aí que de repente não tem oportunidade. Mas, é uma curiosidade muito interessante. Tá? Grande abraço. Olá, meus amigos. Nós estamos aqui exatamente meia-noite do dia 17 de janeiro de 2019. E aí é o sol da meia-noite, que está acabando de se pôr e vai nascer novamente. O sol aqui na Antártica, ele apenas raspa no horizonte. E como vocês vão ver agora, um fenômeno que só acontece nos polos da Terra, polo sul, polo norte. Olha que coisa interessante. De um lado nós temos o dia, eu vou virar para vocês verem que do outro lado nós temos a noite. Olha que fenômeno interessante. Os terraplanistas gostam disso. Só acontece nos polos. De um lado dia, do outro lado da noite. Perdoem, mas está tremendo, está muito frio. Então é isso. Hoje é quinta-feira, exatamente meia-noite de quinta-feira. Do dia 17 de janeiro de 2019. De um lado tem a noite. E aqui eu vou inverter para vocês contemplarem. Do outro lado o dia. Pôr do sol. Aqui na Antártica. Esse fenômeno sobrenatural. E aqui é o sol da meia-noite. Maravilha poder estar contemplando esse fenômeno, essa coisa linda aqui na Antártica. O sol da meia-noite. E o fenômeno onde de um lado é dia e do outro lado é noite. Estamos navegando aqui no Estreito Antártico. No continente gelado. O sol da meia-noite.